Nós conhecemos o Altal porque é um ponto turístico muito conhecido. O Rio Grande do Norte é conhecido, mais que nada a costa, Pipa também é conhecida. Eu sabia porque você vê no mapa que tem praias muito bonitas, mas isso era o que eu sabia. Depois, nada, é venir, conhecer e encontrar que brasileiros do Norte, não só do Altal, mas também é muito parecido com o Uruguês com muitas coisas. Um pouco nossa ruta de viajem era ir escrevendo também pra pessoas e ver se alguém nos contestava e vamos pra lá. Ficamos improvisando muito também. Agora nós escrevimos pra várias pessoas em Pipa, recebemos uma resposta de uma menina que não podia nos receber nesse tempo. Mas é guaios que vamos ir pra lá pra conhecer e ir pra um hostel. Também nós queríamos fazer um voluntariado também, que é outra maneira de viajar também. Uma coisa muito importante é que você, viajando nesse sistema de Couchsurfing, conheça gente e pessoas do lugar onde vai ficar. E isso é a parte mais legal, eu acho. O mais importante é ficar e conhecer a cidade com as pessoas. E poder compartilhar uma cena, uma salida, uma cerveza, tudo o que você comparte. Eu conheci o Couchsurfing a partir de uma indicação de amigos e familiares que me apresentaram a essa rede social. Eu pesquisei e achei interessante esse papo de você receber e poder ser recebido na casa das pessoas sem custo. Não se sente um turista viajando assim. Você se sente um local também. E o lindo também é que a pessoa que está recebendo você é como que abre a porta do seu mundo pessoal também. Então, é massa porque se geram laços. Massa demais porque se uma pessoa tem um gesto e abrir sua casa, dois pessoas que não conhecem, nós ficamos toda, hoje de manhã, toda manhã aqui solos. A questão da confiança é realmente bem complicada. Imagina você receber duas pessoas desconhecidas na sua porta e você tem que sair para trabalhar e você vai deixar sua casa, sua chave e vai deixar tudo com eles. Então, antes de aceitar o Gonzalo e o Ernesto, eu dei uma geral no perfil deles e vi que eles eram bem recomendados com pessoas que já tinham recebido os dois. E aí, na verdade, fui pesquisando, ponderando e vi que dava certo. Eu vi que eles eram de confiança a partir do relato de outras pessoas. A pessoa abriu sua casa para nós, não tem que fazer um gesto de igual magnitude ou maior. É dizer, o humano segue sendo bom, tem que ter confiança. É uma coisa muito importante. É interessante também nessa rede é que você, no meu caso, eu estou recebendo as pessoas. Então, eu tenho que determinar algumas regras, algumas condições básicas para quem está interessado em se hospedar na minha casa. Então, assim, eu disponibilizei a sala, eu tenho cachorro. Então, há várias pequenas regrinhas para manter o funcionamento da casa em harmonia, para manter a harmonia da casa. Então, algumas coisas a gente precisa ter isso bem claro. Tipo, usou, sujou, lavou. Então, são coisas bem básicas, às vezes, para todo mundo conviver em harmonia. O mundo é muito menos hostil que você pode olhar ficando sempre no mesmo lugar. Você viajando também está... Eu acho que você fica em outra sintonia também. Está mais aperto também, a intuição é maior e você pode conectar mais com mais pessoas. Mesmo que viajando sem fazer couchsurfing ou conhecendo e falando com gente na rua, é a maneira de conhecer um lugar também.